O sábado agora é o grande cerimonial egípcio, onde nós vamos trabalhar o terceiro olho, a visão, para que desenvolver a clarividência, desenvolver a intuição, para que vocês aprendam a se comunicar com os espíritos, nas horas mais difíceis. Está sendo criado todo o ambiente, desde a semana passada, para que no sábado, assim que o sol se pôr, cada um venha receber esse manancial de luz, que está sendo canalizado da estrela Sirius, para a estrela Órion, para trazer aqui a Terra, diante dessa pirâmide que vai ser formada aqui, o foco de luz que vai entrar pela sua cabeça, a fim de iluminar tua alma, tua visão, teu novo dia. E fiquem de olho no que está acontecendo no mundo. Estão acontecendo diversos alinhamentos planetários. Nesses alinhamentos, com essas explosões solares, nesses telefones que vocês têm, todos esses aparelhos, computadores, podem ficar inúteis, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que Nossa Senhora de Fátima, disse para que cada um tenha em suas casas, as velas sagradas? Quem leu o terceiro segredo de Fátima, sabe disso? Por quê? Vocês podem ficar sem energia elétrica. Por quanto tempo? Não por uma, duas horas, um dia. Tu já se imaginou vários dias, sem energia elétrica, o que vai fazer? Tu já imaginou você, sem seu telefone, que você dorme com ele? Comece a cuidar-te, tá? Deus bendiga a todos. Deus bendiga a todos. Deus bendiga a todos. Deus bendiga a todos. Esse é todo. Deus me quebrado a RX-7.